Gato Félix em A Empregada Robô Minha casa está numa bagunça Ah, quem pode ser agora? É seu dia de sorte, senhor Foi escolhido para testar nossa empregada robô Apenas dê as ordens a Rose e vamos ver se ela funciona Bem? Ha-ha! Guaduco, Rose! Ah, isso é que é vida Não chega de lavar pratos Pare de lavar meus pratos Jogue tudo isso na lata de lixo Agora eu preciso tomar um banho Ai, você esfrega com muita força Agora estou bem Ah, já sei Eu estou com fome Gostaria de comer um prato quente Pra, pra, pra que que é isso aí? Não! Puxa Bem, eu pedi um prato quente, não é? Não posso reclamar Ora, é você Minha casa está mais suja do que nunca Acho que não apertamos direito todos os parafusos daquele robô Ha! Vamos voltar para o laboratório, Rose Espere aí, Rose Segure este homem Você não sairá daqui até limpar tudo Tchau Não, 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 não